Dead Space 2 Dead Space 2 Dead Space 2 Dead Space 2 Dead Space 3 Dead Space 2 Dead Space 3 marker estão é onde eu preciso ir o transporte carregando l estroba stross bateu antes de aterrissar aqui eu tenho que encontrar l depressa stross está entrando em um frágil estágio mental e ele deve ficar perigoso para todos nós é bem isso né é bem o que está acontecendo aí nossa eu lembro dessa parte caramba vamos aonde agora vamos por aqui primeiro e olha que área grande caramba eu tô com medo e não recarrega tudo tá vamos devagarzinho aqui manda pra cá mas aqui tá fechado ainda olá que lazarento concorre uma corre pra caramba ou caramba esse lugar tá cheio lotado de necromorfo caramba uma a o 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 Agora que essa arma já tá no útero. Pera, passei agora. Ah, filha da mãe! Cai fora, cai fora, cai fora! Hum, 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 hum. Aê, resolveu! Vai aí, ó! Arrrr! Ele é da mãe! Ele usa um... um negócio congelante na gente, cara! Nem pra dar nada, hein, cara! Ainda bem que aquela mina funcionou, cara! Cadê ele? Caramba, tem bicho pra tudo que é lado aqui, hein! Temos que ser rápido, parece que... Parece que eles estão aparecendo de tempo em tempo, é isso que tá acontecendo. Não é... Não é... Aqueles... Simplesmente aqueles... Bichos pré-programados pra aparecer e... Eu acho que... Eu acho que... Pode ser que... Tem... É... Não é... Tem... Não é... O... Tem... Tem... Sem medo, sem medo, vambora Vambora aqui Dá aquela olhadinha aqui Aí, ó Se aparecer a gente mete bala A gente tá bem, a gente não tá tão ruim assim Nós estamos com a mira afiadíssima Certo, ligamos tudo aqui Vem, vem, seu Filha da mãe Vem se não vem outra aí Vamos usar um pouco essa outra arma aqui Ah, valeu Hum Morre Morre Vai de perto de mim Caramba, como aqui tem inimigo, cara E eu cagar de medo Trouxe Vambora daqui, cara Ah Putz, cara Como aparece inimigo aqui Bora, bora, bora Não podemos demorar mais aqui, não Vamos cair fora Certo Vamos continuando aqui, pessoal Rapaz Estamos chegando no fim mesmo, hein Eu acho, né Parece Que tanto inimigo Tá Vamos continuar aqui mais um pouco Caramba Rapaz Ele arrancou o olho dela E o Isaac Tá devendo um olho Ele Lied Ela não vai ajudar Mas você vai Você vai ver ela Depois de passo 3 Isaac Ele está fugitando Deeper into the mines Eu tenho problemas On esse end, too Fique em algum lugar Eu vou tentar Bicho é esse, cara Essa porcaria aí já era Dinheirinho Deixa eu me localizar aqui, cara Caramba Preciso de oxigênio, cara Aqui, ó Beleza Coisa lá, ó Beleza Vamos tentar coletar os itens Não deve ter pouco item por aqui, não, hein Caramba Olha a proporção Que isso está tomando Fui jogado pra rua Por um monstro gigante Tá ficando tranquilo, né Tá ficando moleza Ficando sussa pra caramba, né Mas tem um bicho atirando em mim, hein Caramba Olha o tamanho disso, cara Vamos subir aqui Cara Isso aqui é gigante Olha só isso Caramba 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 Cara Olha o tamanho disso Tem que achar um jeito de entrar ali Tem esses raio laser aí Muito louco Eu vi que ali em cima tem alguma coisa Ah, tá Beleza Beleza Já entendi o que tem que fazer Pegar outro aqui, ó Agora a gente tem que vir nesse outro aqui, ó Aí, ó A gente vai abaixar ele aqui também Beleza Beleza Agora a gente pode passar por aqui Beleza Cara, me dá uma agonia demais Vamos cair fora daqui O que é que é que é oxigênio? O que é que é oxigênio? Isso Tô sem munição pra isso aqui Certo Vamos seguindo aqui Tô sem muita munição, hein Cara, que tenso Também o cara arrancou o olho dela, pô Caramba Filha da mãe O cara arrancou o olho dela Com uma chave de fenda Filha da mãe, cara Mas é isso, então, pessoal Eu vou terminar o vídeo por aqui hoje Como vocês bem sabem Estou economizando um pouco a minha voz Porque passei por uma gripe bem séria Inclusive agora Eu acho que eu deve estar com febre há pouco tempo Mas gravando sempre pelo menos um vídeo por dia para vocês Pessoal, muito obrigado pelo apoio Fiquem muito bem Se possível, deixem seu gostei Por dessa maneira você apoia demais o canal Se inscreva caso seja novo por aqui E ative as notificações Se você quer ver mais vídeos dessa série Clique aí no card no canto superior direito Direcionado para a playlist Pessoal, muito obrigado E até o próximo episódio de Dead Space 2 Falou! E até o próximo episódio de Dead Space 2